Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um conteúdo. E hoje galera, trazendo pra vocês aí mais informações da Samsung. E aqui eu vou trazer pra vocês a lista de dispositivos Samsung Galaxy qualificados pra receber a One UI 6.1.1. Sempre tem um .1, né pessoal? Então, cara, é muitas atualizações que chegam da Samsung. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação pra poder fortalecer o crescimento do nosso trabalho entre o nosso canal no WhatsApp e Telegram. O link tá na descrição do vídeo, fechou? Então, olha só pessoal, a atualização One UI 6.1.1 Lista de dispositivos Samsung Galaxy qualificados. Então, eu já vou mostrar pra vocês aqui, tudo bonitinho aí, beleza? Lembrando que ele chegará com vários novos recursos e melhorias da 6.1, rapaziada. Vamos começar aqui com a lista. Galaxy Tab S9 Ultra, Tab S9 Plus, Tab S9, Tab S9 FE Plus, Tab S9 FE, Tab S8 Ultra, Tab S8 Plus, Tab S8, Tab S7 FE, Tab S6 Lite 2024, Tab A8, Tab A7 Lite, Tab A9, Tab Active 4 Pro, Galaxy Tab Active 5. Aí tem um Galaxy Flip 5, Fold 5, Flip 4, Fold 4, Flip 3, Fold 3. Então, esses aqui são os modelos que vão ser atualizados pra 6.1.1. Esses modelos aqui, pessoal, que recebe a 6.1.1, são somente telas dobráveis e telas maiores, né? Tablets. Então, eu falo isso porque tem gente ainda, por incrível que pareça, que me pergunta. Ah, além, o meu telefone, tal Galaxy A, vai receber a One UI 5.1.1? Não, a 5.1.1, quando tem a .1.1, é pra tablets e dobráveis, beleza, pessoal? Nossos telefones aqui não recebem a .1.1, recebem apenas a 6.1, 5.1, 7.1, entendeu? Somente isso. Então, só pra deixar bem claro pra vocês, 6.1.1 é apenas para tablets e Z Fold e, é claro, Flip. Fechou, rapaziada? Só pra deixar bem claro pra vocês aí, mas, de qualquer forma, tá aí a lista aí dos modelos que vão ser atualizados pra 6.1.1. Deixa o like, se inscreve e ativa o sino de notificação pra poder fortalecer o crescimento do nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e nós nos encontramos aí no próximo vídeo. Valeu!